Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar agora pra vocês moda infantil e juvenil aqui no Moda Santa Cruz, tá? Aqui que está o Leiral pra vocês. E eu vim mostrar cada posada que eu encontrei agora pra final de ano. Roupas bem arrumadas, sabe? Tanto vestido, conjunto, blusinhas. Tem peças aqui a partir de 15 reais, tá bom? Gente, eles enviam pra todo o Brasil correio, excursões de transportadora a partir de 10 pecinhas, tá bom? Tem muitos looks lindos aqui. Eu vou começar a mostrar algumas pecinhas. Uma coisa já está com preço, então dá pra vocês já verem, tá bom? Ó, vou mostrar logo o cartão pra vocês aqui rapidinho, que aqui já tem o contato do Instagram, se eu tentar focar. E tem também o endereço, tá? O endereço e telefone. Qualquer coisa eu deixo na descrição do vídeo pra vocês verem, tá bom, gente? Ó, vê, esse conjuntinho aqui, tão bem comportadinho. Teve gente pedindo no juvenil, roupas assim, mais arrumadinhas, no juvenil, comportada, ó. Esse daqui é um tipo uma fechantezinha, tipo um croppedzinho, com açainha por apenas 40 reais, gente. Vê que coisa mais linda esse daqui, ó. Tem ele no preto, tem ele no roxinho, tem ele em várias cores, tá vendo? Esse conjuntinho aqui tá bem lindinho, fica num valor de 45 reais, gente. Tá super difícil pra mostrar aqui, hoje tá muito movimentado, no modo assim, tem que ter peças de final de ano. Ó, vê que perfeito que tá isso aqui. É um shortinho com um croppedzinho, tá vendo? Super lindo, gente. Tem essa aqui, ó, do que eu tava mostrando nas cores verde, ó. São cores, tão bem arrumadinhos esse aqui também. Deixa eu perguntar direitinho, gente. Eles vendem também assim, ó. Esse tecido aqui é um crepe, tá? Aí tem eles short e saia, eu acredito que é short e saia. E shortinhos também. Deixa eu perguntar pra ela, gente, tá bem movimentado qual é o valor, tá? Ô, Florzinha, qual o valor desse daqui? Ô, minha linda, eu trabalho aqui. Qual o valor? 27. 27. É qualquer um desse. E as blusinhas? Esse aqui são 20? Olha, gente, 20 reais aquelas blusinhas ali, tá bom? Deixa eu tentar mostrar mais ali, porque tem mais modelinho, gente. Tá tão óbvio a quantidade de gente que tá nesse banco. Tá tudo pra ser atendido aqui, tá vendo? Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu tentar passar pra cá pra mostrar pra vocês também, ó. Aquele ali é 45 reais. Eu acredito que é 44. Ela tá acendendo, também tem que me perguntar. Esse aqui é 44, você falou, né? 45. E esse aqui é quanto, meu amor? 55, gente, olha. E o macacãozinho, minha linda? 45. E o vermelho ali? 45, né? Esse aqui é 35. Olha, pessoal. Esse aqui é um vestidinho. Tá bem arrumadinho também. Fica 35 reais. Vê que focura que tá, ó. Bem assim, vestidinho. Alguém já me pediu assim roupas assim também, mais arrumadinha. Qual o valor desse, Flor? Deixa eu ver ali, viu, minha gente? É que ela tá atendendo. Esse aqui é quanto? Isso. 25 reais. Vê que focura, gente. Amei, amei, amei. Esses macaquinhos aqui também tá perfeito. É igual aqueles que eu tava mostrando, ó. Tá vendo? Esse aqui é... Eu acho que é no viscolinho, pessoal, tá? O tecido é viscolinho. Vê que focura que tá também esses aqui. Tem aquelas blusinhas ali, assim, que eu acredito que devem ser 20 reais. As blusinhas é 20 reais, né, Florinha? Você falou? 20 reais, gente. É tipo um lurexzinho, ó. É brilho, tecido brilhosinho, tá vendo? E ela disse que a partir de 10 meses eles já estão enviando. Tem de 4 até o 14 anos, gente, ó. Pra quem tem moda juvenil, tá até 14 anos. Tá bem arrumadinho, assim. E aquelas ali são de 15 reais, aqueles troques, aquelas blusinhas. Ela falou pra mim, tá bom? Olha, gente, como é lindo. Tem mais aqui, pessoal. Aqui tá muito difícil conseguir se eu chegar. Vê que lindo que tá esse daqui, ó. Eu não sei se esse daqui é 35 também, mas esse aqui é no longo. Vê que lindo que tá esse daqui, ó. Gente, como tá bem movimentado, qualquer coisa, se vocês gostaram, vocês tiram um printzinho e vai perguntando, ó. Esse aqui é um conjuntinho e um short. Ela deve mandar catálogo pra vocês durante a semana também, pelo WhatsApp, tá bom? Ó, que perfeito. Que perfeito, gente. Aquele ali, muito lindo aquele ali, como é, que fica 45 reais. Muito perfeito. Tem marcaçãozinho ali, ó. Tem vestido também. Tá vendo isso? Muito legal. Tem um banco aqui do lado também, que tem moda juvenil. Vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Tá lá. É porque tá bem difícil hoje. Então é isso, tá, gente? Eu vou finalizando esse daqui por hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tá bom, gente? Eu vou continuar me acompanhando. Fico muito feliz. Cada um que vai chegando aqui pra fazer parte da família com a gente. E se puderem me ajudar dizendo que viram essa mercadoria aqui, esse vídeo, né, no meu canal, seu fornecedor aqui, vou ficar muito feliz e grato a vocês, tá? Obrigada, meus amores. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.